Leilão, Leilão, é privatização! O petróleo é nosso e não abrimos mão! Leilão, Leilão, é privatização! O petróleo é nosso e não abrimos mão! A realização desse ato aqui hoje, no último dia do Encontro do Mário, e que reúne trabalhadores petroleiros, trabalhadores de energia, centrais sindicais e os atingidos, é uma capacidade de articulação dos militantes organizados no nosso país muito importante. A gente encara que a mobilização dessas pessoas pode mudar a história dos projetos energéticos que, fundamentalmente, na história da humanidade, buscam muito mais abastecer de dinheiro e lucro os capitalistas que atuam no setor do que olhar realmente a necessidade das populações e dos trabalhadores. Hoje, aqui, nós nos mobilizamos contra o leilão, a 12ª rodada de leilão da Agência Nacional de Petróleo. Os leilões têm permitido o avanço do setor privado no petróleo e no gás no Brasil. Das 10 principais empresas que produziram o petróleo no Brasil em 2012, 9 eram privadas, 8 estrangeiras. E, fundamentalmente, o setor privado, particularmente os estrangeiros, quando produzem o petróleo e o gás, buscam o lucro fácil e não os interesses dos povos, o respeito aos trabalhadores, o respeito ao meio ambiente. Nós queremos dizer que essa empresa, que é a maior empresa brasileira, a quarta empresa de energia do mundo, essa empresa custou aos brasileiros muita luta, muita batalha. Essa empresa não nasceu do capitalismo. Essa empresa nasceu da dedicação de milhares de brasileiros e brasileiras. Leilão, Leilão, é privatização, o petróleo é nosso e não abrimos mão. Leilão, Leilão, é privatização, o petróleo é nosso e não abrimos mão.